Oi gente, meu nome é Maritório, bem-vindos ao canal do Toya! E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo material escolar. Gente, aqui as aulas vão voltar agora em agosto. Tô meio triste, mas meio animada, gente. Porque no passado eu fiz tudo online. Tem muito tempo que eu não vou pra escola mesmo. Então esse ano eu vou pra escola mesmo. E aqui, gente, as férias começaram em junho e acabam em agosto. É no meio do ano. Tipo, eu tava no terceiro ano em junho e agora foi essas férias. E o outro ano começa agora, em agosto. Eu vou pro quarto ano e aí eles mandam uma listinha pra você. O que você precisa, da marca de onde você precisa das suas coisas. É, vem uma listinha, gente, com material escolar bem simples. E já vem especificando toda a marca, a quantidade que tem que comprar. Porque aí fica todo mundo com o mesmo material. Sim. E, gente, a mochila você pode escolher do jeito que você quiser. Não precisa ter marca, nem nada, nem cor. Aí eu, gente, vou mostrar pra vocês. Vai começar pela mochila? Sim. Então, a gente, começado, deixei bastante likes, se inscreve, ative o sininho com meus amigos e bora começar. Gente, o Rô também vai começar as aulas igual eu. E aí ele também vai fazer um vídeo desse, mostrando material escolar dele no canal dele. Então vamos lá seguir o canal dele. É super Rô. É a minha mochila. Gente, eu já comprei tudo com o me dá. Essa é a minha mochila roxa, muito bonita. Ela é metálica e vem esse macaquinho nela, roxinho com um pelinho, muito bonitinho. Ó. Ela tem esses três zíperes e ela é assim atrás. Essa é a minha mochila. Deixa eu colocar ela aqui. Vou pegar aqui o meu estojo e minha mochilinha de lanche. Aqui, essa é a minha mochilinha de lanche, combinando já com a mochila, com a mesma cor. E vem um macaquinho pequenininho aqui, olha. É muito bonitinho. E você abre aqui com o vídeo, ó. Vamos ver o tamanho dela. Assim. Aí vem aqui, ó. Aqui. Aí tem uma outra alça, ó. Se você quiser carregar. Sim. Deixa eu fechar aqui. E aqui tem o meu estojo. Vem um macaquinho pequenininho também nele. Muito bonitinho, gente. E aqui vem dois... É, um zíper aqui, ó, gente. Tem até os negócios pra você colocar cada lápis. E tem outro zíper, gente. Eu nem percebi isso. Tem outra parte aqui, ó. Aqui é uma parte normal. Aqui é pra você separar os lápis. Tipo, aqui eu ia colocar, tipo, de doura, borracha, lápis normal. Aqui eu vou colocar os lápis de cor. Gente, agora eu vou começar o material. É, eu comprei cola, gente. A cola é roxa. É, eles pegam essa cola Helmers roxa. De bastão. É, e aqui vem quatro, mas só precisa de... Não, aí vem vinte e oito. Sério? Meu Deus! Vinte e oito. Eu achei que era só aqui, ó. É, vem quatro de bônus. Mas, gente, então, como que aqui já vem vinte e oito, eu e o Robão dividir, que cada um pega um pouquinho. Isso. Porque não precisa de vinte e oito colos. Precisa de três, eu acho. É, essa caneta. Essa caneta veio extra, gente. Essa aqui não tava na lista. É, a gente só pegou ela extra. Ela tem uma tampa. E aqui em cima tem esse coraçãozinho que gostou de apertar. É, lápis de cor. Tava pedindo oito, mas a gente não achou um de oito. Mas achamos de vinte e quatro, né, gente? Olha aqui, ó. Vem bastante. E aqui atrás tá mostrando as cores e eles pediram um lápis de cor da Crayola. Crayola. Tá meio confusa. Essas três, é... Qual é o nome? Esqueci. Highlighter. Como que é? Highlighter. Highlighter, elas todas... Aquelas canetas que dão destaque, né? É, gente. Pra você destacar as coisas que você estiver estudando e quiser destacar a palavra, você vai e passa por cima, assim, e destaque. Aqui ela. Aí pegamos... É tipo uma dessa, mas essa daqui é pra... É só pra quadro. Essa é pra professora. É, gente. Mas eu também levo um quadro que eu tenho, que é... Porque você também pode escrever as coisas. É tipo... Você pode usar uma dessa, mas essa é pra professora. Então essa daqui não pode usar. Tesoura, eu peguei essa daqui. Não tinha tanta opção, então eu peguei a vermelha. Aqui é pra colocar... Esse é o fichário. É, é o fichário. Eles pediram branco. E aqui é assim dentro. É. É bem básico, olha. É bem simples. Pra todo mundo igual. É essa mesma marca e branquinho. É. Deixa aqui. Aí, gente, eu peguei borrachas extra, lógico. É, essa também não estava na lista. Gente, ela também não estava na lista. E ela é da Five Below. Foi muito bonitinho. Tinha kit com mais, mas eu gostei mais desse. Gente, só foi um dólar. Olha isso. Tá falando aqui, ó. Um dólar, cinco borrachinhas. De formatinho de doces. Sim. Gente, eu gostei muito. Vai ser minhas borrachas preferidas. Aí, mais borrachas, essas duas. Ah, essas são as da lista, que tem que ter. É. Aí aqui, três cadernos pretos. Ó, três cadernos pretos básicos. É tipo você escrever as coisas assim. Aí, os mesmos três. Aqui. É, vamos lá ver. Aqui. Duas canetas. Canetas. É, caneta. Uma caneta e a outra canetinha. Ah, é. Aqui não. Isso aí são lencinhos que tem que levar. Lencinho de papel. Tem que deixar lá na classe, na sala. Todo mundo leva. Aí, reparte pra todo mundo. Sim, gente. Eu vou também pegar um desse dele. Aí, gente. Lápis normal. Olha o tanto. Aqui vem 18 e aqui vem 18. Bastante lá. Pra escrever bastante esse ano, hein? Meu Deus, gente. Minha mãe vai ficar bem cansada. É, aqui eles. É, vamos ver. Apontador, gente. É muito fofinho ele. Olha a cor. Aqui. São as folhas que eu fichalho. Aham. Tem até os buraquinhos. É, pra colocar no fichalho. Acho que aqui atrás é pra ver melhor os buraquinhos. Sim. Cada folha tem três buraquinhos. Aí tem mais um desse. Eu esqueci de mostrar os dois. É, aí aqui, gente. É, o... Esqueci o nome. Esses são os plásticos pra você guardar a folha. Separar as folhas. Sim, deixa eu ver se eu for. Tá vendo? Aí você coloca no fichalho. Aqui, aí... Esses dois aqui... São pastas, né? Também pra colocar folhas. Então, gente, olha o tanto de material. Tem bastante coisa, mas... São tudo coisas básicas, né? Coisas que usa mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa ele bastante like. Se inscreve. E, gente, também não esquece de ir lá no canal do Facebook. Ele também vai fazer, mostrando o material escolar dele. Porque é o primeiro ano dele aqui nos Estados Unidos. E, gente, quando a gente bater 70 minutos, a gente vai fazer uma nova websérie. A gente tá pertinho de lá, gente. Então, se inscreve. Chama os pais. Chama o cachorro. Chama o gato. Chama o peito. Chama o vizinho. Chama os seus amigos pra tudo se inscrever. Pra gente conseguir fazer essa nova websérie. Que vocês vão gostar bastante. Então, beijinho pra tchau. 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 Tchau.